Esse é o Paulista da Batera, esse é o Jiro Macho e eu sou o Eluísa. E essa é a nossa música própria. Essa é a nossa música própria. Acho que é uma derrota. Espero que gostem. Paulista da Batera. Levante do Chris, A genteradora do Chris, Eles Alegreto de Loose. eu tomo sobre que isso com o seu braço eu sabe que só não faz não fiz o so better voy amart muito mais então estrangeiros quando vosem vestir tu não tem isso que eu tenho não sei quando você me fazer o meu eu não tenho apresentado não tenho você diria mas agora eu tenho Eu quero alcançar Até o último dia Até o meu ar Só que você A gente tem que carregar O domingo é pra fazer A sua minha mão E me deixa acontecer Só que você tem que beber Que eu te encontrei Tudo é você, não há mais alguém Se eu não me entendia, só eu não me enriquei Posso almoçar uma volta, não me enxame A dor é exclusivo, a dor se não há A dor é que eu te encontrei A dor é exclusivo, a dor é exclusivo Que eu te encontrei, só eu não me enxame A dor é exclusivo, a dor é exclusivo Que eu te encontrei, só eu não me enxame Posso almoçar uma volta, não me enxame A dor é exclusivo, a dor é exclusivo A dor é exclusivo O que é isso? O que é isso?